Neste vídeo, vamos ver o que são os algarismos significativos, que também podem ser chamados dígitos significativos. A ideia por trás dos algarismos significativos é assegurarmo-nos de que, ao efetuarmos um cálculo com vários dígitos, não estamos a representar o resultado com uma precisão superior ao possível. Ou seja, que estamos a apresentar o resultado sem dar a ideia de que temos mais precisão do que aquela que a nossa forma de medição realmente permitiu. Contudo, antes de avançarmos neste tema e pensarmos como chegamos à precisão de um resultado, vamos resolver alguns exercícios de identificação de algarismos significativos. E, em seguida, tentaremos descobrir alguns princípios básicos. A maneira mais simples de resolver isto é identificar os dígitos que fornecem realmente informações sobre a precisão da minha medida. Aqui, na primeira linha, os algarismos significativos são 7, 0 e 0. Temos 3 algarismos significativos. Poderá ser estranho para vocês o facto de não estarmos a utilizar estes zeros que se encontram à direita da vírgula e à esquerda deste set. O facto de não estarmos a incluí-los pode ser estranho, porque eles ajudam a definir o número. É verdade, mas não nos mostram a precisão da medida. Vamos tentar perceber isto um pouco melhor. Imaginem que este número é medida em quilómetros. Então, esta medida é 0,00700 quilómetros, que é exatamente o mesmo que dizer 7,00 metros. De facto, se usarmos esta unidade métrica, podemos dizer que a nossa medida é exatamente 7,00 metros. É como se tivéssemos medida até ao centímetro mais próximo, mas tivéssemos escrito a medida em quilómetros. Estes dois números representam exatamente a mesma medida. Trata-se apenas de unidades diferentes. De facto, quando olhamos para aqui, faz muito mais sentido termos apenas 3 algarismos significativos. Estes zeros estão apenas a mudar o valor, de acordo com as unidades medidas que estamos a utilizar. No entanto, os números que nos fornecem realmente a precisão são o 7, o 0 e o 0. Estamos a contar estes zeros à direita, porque quem escreveu este número não precisava de o escrever. Se o fez, é para nos dizer explicitamente, medi até este ponto. Se não tivessem medida até este ponto, teriam apenas deixado estes zeros de fora. Teriam dito 7 metros, não 7,00. Vamos resolver o exemplo seguinte. Baseando-nos na mesma ideia, temos o 5 e o 2. Os dígitos que não são zero vão ser algarismos significativos. Não incluímos este primeiro zero pela mesma lógica. Se isto fosse 0,052 quilómetros, isto seria o mesmo que 52 metros, que, claramente, tem apenas dois algarismos significativos. Então podemos afirmar que não vamos contar os primeiros zeros antes do primeiro algarismo diferente de zero. Não vamos incluí-los. Vamos incluir apenas os algarismos diferentes de zero e todos os que estiverem entre eles. Também queremos incluir os zeros à direita se existir uma vírgula. Vou formalizar um pouco mais estas ideias. Aqui temos 370 e, em seguida, a vírgula. Se a vírgula não fosse incluída, a precisão desta medida não seria muito clara. No entanto, como existe a vírgula, isto significa que o valor foi medido e deu exatamente 370. Não foi, por exemplo, 372 arredondado, nem houve inexatidão nas dezenas mais próximas. Esta vírgula mostra-nos que estes três algarismos são significativos. Portanto, aqui temos três algarismos significativos. Em seguida, nesta situação, vemos que não só sabemos a unidade, como também, pela existência deste zero, medimos com exatidão até às décimas. Assim sendo, nesta situação, uma vez mais, temos três algarismos significativos. Aqui o 7 corresponde às centenas, mas conseguimos perceber que a medida foi feita até às milésimas. E também vemos que existem zeros no meio, que fazem parte da medida, já que se encontram entre algarismos que não são zero. Portanto, nesta situação, todos os algarismos, pela maneira como estão escritos, são algarismos significativos. Temos, então, seis algarismos significativos. Este último, bem, é ambíguo. 37 mil. Não é claro se 37 mil foi medido com exatidão. Pode ter sido medido com uma precisão até à unidade mais próxima, e, nesse caso, 37 mil é um número exato, mas também pode ter acontecido que a aproximação tenha sido feita ao milhar mais próximo. Existe aqui alguma ambiguidade? Quando vemos um número escrito assim, o mais vulgar é tentarmos adivinhar, mas se não tivermos mais informações, o mais seguro é dizermos que existem apenas dois algarismos significativos, dois dígitos significativos. Para que este caso fosse menos ambíguo, deveríamos ter uma vírula aqui. E isso dir-nos-ia que tínhamos cinco dígitos precisos, ou seja, cinco algarismos significativos. Não existe uma vírula. Eu diria que são só dois algarismos significativos. Eu diria que são dois algarismos significativos.